Olá, leitudes do Universo Insônia! Hoje eu vim falar pra vocês um pouco sobre o meu processo criativo. Bom, muita gente pergunta pra mim quanto tempo eu levei pra escrever Línguas de Fogo. Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque uma coisa foi escrever o livro e outra, completamente diferente, foi criar o universo onde a história se passa. Então, quando eu comecei a criar esse lugar, eu era adolescente ainda e eram muitas ideias soltas, que não tinham muita ligação, não faziam muito sentido, não tinha muito pé, também não tinha muita cabeça. E escrevendo, escrevendo cada ideia que eu tinha separado, naquela época eu nem pensava em publicar nada, ainda bem, porque eu não estava mesmo preparada pra isso. Mas eu continuei sempre escrevendo e aos poucos as ideias foram se ligando, o mundo foi se estruturando como um todo. E até que, em determinado momento, eu decidi, sim, agora é a hora de começar a escrever. Aí eu comecei a planejar como que seria esse livro. Sobre o processo criativo em si. Bom, não existe hora nem lugar pra se ter boas ideias. Então, eu sempre carrego comigo um caderno. Já tiveram vários cadernos. Quando acabam, eu vou guardando lá no meu guarda-roupa e pego um novo. E nesse caderno eu vou escrevendo o que vem na cabeça, as ideias que vêm, os sonhos que eu tenho, às vezes uma frase que eu ouço por aí e eu vejo que é interessante. E tudo uma bagunça, porque eu vou escrevendo na ordem que eu vou pensando. Não faz sentido nenhum. E depois que eu já tenho várias ideias sobre a mesma história, eu acho que chegou a hora, aí sim eu vou estruturar essa história. Mas eu não vou pro computador. Antes disso, eu sento numa mesa com um monte de papel, lápis, lapiseira, caneta, caneta colorida, e eu vou escrevendo todas as coisas que são legais, que tem que ter dentro dessa história. E além de escrever os acontecimentos, eu escrevo também qual vai ser a consequência daquilo, que é a parte mais interessante da história, o que vem depois. E são essas consequências que acabam ligando uma ideia na outra. E depois que eu escrevi todas essas ideias, eu escrevo na ordem cronológica. O que vem primeiro, o que vem depois. Às vezes não só na ordem cronológica, mas na ordem que vai aparecer no livro. Pode ter um flashback, ou pode misturar histórias de vários personagens. E nesse momento de estruturação da história, eu indico um livro muito bom pra quem tá querendo escrever, que é A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Ele fala aqui sobre estrutura, sobre a jornada do herói como um todo, e não só isso. Fala também como que você pode não se prender, saber a teoria, mas não se prender tanto a isso. colocar o seu toque pessoal na história. E depois que eu já estruturei toda a história, já sei como que ela vai ser, tá certinha, aí sim, eu sento no computador, abro meu Word e vou escrever. E essa é a parte mais interessante da história inteira, porque, mesmo que eu tenha planejado tudo, pontinho por pontinho, chega na hora que eu vou escrever, alguns personagens, eles decidem que eles querem ter vontade própria. E então, eles vão fazer ações completamente diferentes do que eu tinha imaginado de início. E fica tão interessante pra história, porque dá a personalidade de cada um desses personagens. E isso é muito legal. Agora, em relação à música, eu não consigo escrever ouvindo música, nem com TV ligada, porque eu começo a prestar atenção em outra coisa e não escrevo. Mas eu gosto muito de escrever ouvindo música instrumental. Meu noivo sempre coloca pra mim trilha de filmes, é muito legal, porque eu entro no clima da história. Às vezes tem uma música mais agitada, pra uma batalha, ou alguma coisa assim. E falando em batalha, é legal quando eu vou escrever uma cena de batalha, ou qualquer outra cena que seja um pouco mais complexa. Porque é difícil você simplesmente sentar no seu computador e escrever a cena de batalha perfeita. Então, o que eu faço? Eu saio do computador de novo, vou pra um lugar onde ninguém me veja, que é pra ninguém ficar achando que eu sou maluca, e aí eu fecho os olhos, imagino a cena acontecendo ao meu redor, como se eu fosse um dos personagens na cena. E o que esse personagem faria? Como que ele se movimentaria? Pra onde ele iria? O que ele diria? Qual que seria a coisa mais importante que esse personagem iria proteger? Quando eu faço esse exercício, eu já saio de lá com tudo na cabeça. O que eu tenho que pôr nessa cena? Como que eu tenho que escrever? Aí eu sento de novo e a história segue com um ritmo muito legal. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser saber mais sobre línguas de fogo, acesse o meu blog, www.carensoarelli.com.br. Até a próxima! Tchau! Tchau!